Os líderes da União Europeia tiveram um dia agitado de reuniões em Bali para chegar a um acordo sobre a condenação do G20 à invasão da Ucrânia pela Rússia. Juntos ou individualmente, os políticos europeus tentaram persuadir os líderes dos países em desenvolvimento a unir forças para pressionar Moscouvo em todas as frentes. É bom e legítimo que esteja a vir à tona aqui, que fique bem claro que essa guerra de agressão não pode ser aceita, que as consequências desta guerra para o resto do mundo relativamente à fome, relativamente aos preços de energia, devem ser observadas com atenção e tudo deve ser feito contra esses efeitos negativos. E ao mesmo tempo deixamos claro que o uso de armas nucleares não é opção. Vários líderes do G20 pediram ao presidente chinês para pressionar Moscouvo a acabar com a guerra, mas Xi Jinping não parece querer ir muito longe. Perante uma chuva de críticas mais ou menos diretas, o ministro russo dos negócios estrangeiros apontou o dedo à Ucrânia. Todos os problemas estão do lado ucraniano, que se recusa categoricamente a manter quaisquer conversações e apresenta condições obviamente irrealistas e inadequadas para esta situação. Enquanto Lavrov fazia as malas para voltar para Moscouvo, a primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, expressou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o seu firme apoio à Ucrânia e à NATO. A líder da extrema-direita encontrou-se também com o presidente turco, um dos políticos que desenvolveu mais esforços de mediação entre a Rússia e a Ucrânia.